Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala hoje com vocês é o Zecbo, pessoal no vídeo de hoje Estou aqui iniciando o primeiro vídeo da série de vida de polícia, beleza? Então rapaziada, é o seguinte, eu vou lá fazer um teste hoje, certo? Pra ver se eu vou passar pra polícia, eu tenho quase certeza, mano, certeza absoluta que eu vou passar Porque eu estudei, ó, já vou sair aqui de casa, já troquei de roupa, certo? E eu estudei pra caramba pra esse concurso e eu vou lá hoje pro vídeo de polícia Já vou pegar a chave aqui em cima e já vou descer pra ir lá pegar o carro, mano Que eu já estou atrasado já, não posso chegar atrasado no concurso, não, não faço a porra É só ir lá pegar o carro Galera, se vocês gostarem do episódio de hoje, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Aqui já tá o meu H20zão E já vamos embora lá pro concurso, mano Porque hoje o bagulho vai ser louco O gabaritar essa prova, vou passar pro concurso Lembrando que o concurso é da PMSP, mano Polícia de São Paulo Então é o seguinte, se eu passar nesse concurso Eu vou poder, velho, aprender tudo sobre a polícia E ainda vou poder ser um policial Posso até não ser, posso até não passar lá nos testes Mas eu tenho essa probabilidade muito alta de eu conseguir passar Então galera, é o seguinte Eu vou chegar lá no local da prova e já volto com vocês, beleza? Bom pessoal, é o seguinte O local da prova é aqui, não sei se vocês conhecem esse lugar Mas aqui é a base militar aqui da cidade, mano E aqui é o único lugar onde eu vou conseguir poder passar pra polícia militar, certo? E eles falaram que o local de prova ia ser aqui, né? E aqui, ó Tá dizendo que eu não posso, não posso entrar gravando e tal Então eu vou desligar a câmera aqui, certo? E vou, já vou lá pra fazer a prova Vou até mostrar pra vocês o local da prova É nessa salinha aqui, certo? Não tem ninguém aqui ainda Vou até esperar o horário da prova começar E aí eu já vou até deixar a câmera aqui, ó Porque não pode passar com metal, certo? Então eu já vou lá no carro deixar a câmera lá E aí quando acabar a prova eu volto com vocês, certo? Bom galera, é o seguinte Já saí da prova Eu acho que eu fui bem, certo? Teve uma redação lá muito cabulosa Eu vou até sair aqui, né? E eu vou ir lá pra casa agora e esperar sair o resultado da prova, mano Se eu for bem, sucesso E qualquer coisa Eles disseram que o resultado pode sair até hoje às 18 horas, mano Então se sair hoje às 18 horas, amanhã mesmo Eu já tenho que ir lá pra delegacia Eu vou até mostrar pra vocês a delegacia que eu fiz pra passar no concurso, né? Deixa eu até dar uma freada aqui Porque a base militar não pode acelerar muito assim, não Deixa eu até pegar o caminho errado Galera, é o seguinte Vou dar um corte aqui E vou chegar ali no final Ali na saída Porque se eu me perder aqui Os caras vão ver que eu tô gravando Aí eu fico aqui pra sempre Bom, rapaziada Ó, já vou sair aqui Vê aqui se vai Não, não vou nada Vou sair aqui E aí eu vou mostrar pra vocês, galera Aonde é que eu vou trabalhar, né? Se eu conseguir passar nesse concurso Tô passando muito rápido aqui na frente Caramba Opa Obrigado aí, tio Vamo junto Ixi, a placa veio aqui pra cima Mas vamo nessa, vamo nessa Eu já vou chegar lá na Como o caminho é muito longo, galera Que eu vim aqui pra base militar Eu vou lá pra delegacia lá na cidade Já que eu tô aqui no interior Eu vou lá pra cidade E aí assim que eu chegar lá na delegacia Eu volto com vocês, beleza? Caraca, rapaziada Já tá dando porra do sol, já? Já tô chegando aqui na delegacia Pra mostrar pra vocês, certo? Deixa eu assinar aqui, mano Bora, galera Bora, sinal Bora, sinal Sinalzinho vermelho Agora é só ver se... Só esperar sair o gabarito, rapaziada Se sair a pontuação Falar que ia sair 6 horas Já deve estar 106 horas, já? Aí eu vou passar em casa E vou ver se eu passei, mano Acho que a delegacia é por aqui, ó Vou passar aqui mesmo Ninguém vai ver, não Ó, é por aqui, ó Vou até estacionar aqui Não tem problema não Estacionar aqui, mano Tem placa aqui Eu falei que o Palmeiras não tem mundial, entendeu? O Palmeiras não tem mundial É, o Palmeiras é muito bicho Opa, tudo bem, senhores? Bom dia, meu joão Pois não O que você quer aqui? Bom dia Não, eu queria só saber como é que funciona aqui Né, de... Porque eu fiz um concurso hoje Pra poder passar Acho que essa delegacia aqui é a segunda DP, não é? É, a segunda DP, meu joão Positivo, positivo Então, aí eu fiz um teste hoje, né? Ali na base militar ali Pra passar pra cá, né? Pra ser policial e tudo mais Fazer os testes e tal Foi bem na prova? Já começa o seguinte Já tenho certeza que eu fui bem A gente aplica a prova Isso, não Então, não Os testes que eles falaram São depois de... De ter passado na prova, né? Os testes pra poder passar Com certificado policial, entendeu? Entendi Aí, eu queria só saber como é que eu faço Porque falaram que era só trazer aqui O... A nota, né? Só trazer... Mas... O resultado E as documentações, você trouxe? Ó, você precisa trazer os seus documentos De identidade CPF, entendeu? O resultado da sua prova Conta de água Conta de luz Como comprovante de renda Ixi, mas tudo isso Certificado de reservista Ixi, mas tudo isso Então, tudo bem, então Mas aí, eu... Eu posso trazer, então Qualquer dia da semana, então, né? Não, nada disso Se você não quiser ser um policial Você traz qualquer dia da semana Você só tem hoje pra te trazer Se tu não trazer hoje Provavelmente... Mas já tá ficando... Já tá ficando de noite, pô Como é que eu vou trazer isso aqui, senhor? Então, se eu fosse assim Eu parava de falar E já ia aí, já, meu jovem Ixi, então Tem que trazer tudo isso aí, né? Sim, sim Não, tudo bem, tudo bem Então, aí Quando eu voltar Eu poderia falar com vocês de novo? Pode sim Meu nome é Cabo Marcos Cabo Marcos E o nome do senhor? Cabo Pedro Tudo bem, então Obrigado, Cabo Marcos Acabei de... Olha o chamado, Pedro Olha o chamado Olha o chamado Acabou de ter a ocorrência Entra aí Galera, se liga, ó Nossa, galera Olha os caras saindo pra ocorrência, mano Vambora, vambora Tem que chegar logo em casa Pra poder pegar esses documentos E trazer ainda hoje, mano Trazer ainda hoje Esses documentos, moleque Eu vou chegar em casa Vou ver a nota da prova E se eu tiver passado Já vou trazer os documentos Caraca, mano Já tô chegando em casa Já tô chegando pra estacionar aqui Vou pedir pro Pedrão Tomar a conta aqui do Do carro aqui Já vou subir lá Ver o resultado, mano Meu Deus, vou CPM Caraca, mano Agora é só chegar em casa aqui, ó E ligar o computador, mano Acho que já tá ligado, ó Nossa, mano Caraca, velho Deixa eu ver aqui o resultado Caraca, moleque Não acredito nisso, cara Gabaritei, mano Meu Deus do céu, velho Gabaritei Agora é só pôr pra imprimir isso aqui, mano Pôr pra imprimir isso aqui Caraca, cadê minha impressora, mano Nossa, a mulher não trouxe minha impressora De volta do concerto Não me dá nada Não vou tirar um print aqui Deixa eu tirar uma foto Beleza, agora é só, mano Mano do céu Agora é só pegar os documentos lá em cima, lá no quarto E lá pra delegacia Rapaziada, é o seguinte Eu vou parar o vídeo por aqui, certo? E no próximo episódio aí A gente já traz o... Eu levando lá os documentos, certo? Se você gostou do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Passar no canal de todo mundo que participou aqui, ó Que foi o RD e o Isaac Manda um salve aí, cara Salve! E é isso aí, pessoal Se vocês tiverem gostado Deixe o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito, mano E também compartilha pros seus amigos aí Porque é muito importante você divulgar Para que o canal seja... Cresça bastante aí, certo? Também não se esqueça de passar no canal do Isaac Do RD novamente E é isso aí, beleza? Um forte abraço Valeu, falou Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri